Fala, escolhidos! O sorteio na sede da Comebol no Paraguai definiu nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Libertadores de 2024 e o chaveamento da competição até a grande final. Os jogos da próxima fase serão disputados nas semanas do dia 14 e 21 de agosto. Nesta semana será decidido o Grupo C, que teve dois jogos do Grêmio adiados por causa das enchentes do Rio Grande do Sul. Essas partidas serão disputadas na terça-feira contra o Achipato e no sábado diante do eliminado Estudiantes. O The Strongest está classificado, Grêmio e o Achipato brigam por um lugar. A maioria dos brasileiros ficou de um lado do chaveamento. Quem avançar do Clássico Nacional entre Botafogo e Palmeiras poderá pegar o São Paulo nas quartas de final. Do mesmo lado, o Flamengo, se passar pelo Bolívar, pode encontrar o Grêmio nas quartas, se o Tricolor se classificar em primeiro do Grupo C. Do outro lado, o Fluminense também pode ter um Clássico Nacional pela frente, se o Grêmio se classificar em segundo do Grupo C. E quem passar desse confronto poderá pegar o Atlético Mineiro nas quartas de final. Todos os argentinos estão do lado da chave. O São Lourenço pega o Galo e o Clássico River Plate e Talheres. O confronto mais aguardado das oitavas de final, certamente, é Botafogo e Palmeiras. Não somente pela questão da expectativa dos jogos, mas por tudo que envolve os bastidores, desde o fim do Brasileirão de 2023. A relação entre John Textor e Leiro Pereira, mandatários dos clubes, é marcada por brigas, judiciais e declarações fortes. John Textor classificou o confronto contra o Palmeiras pelas oitavas de final como uma revanche, depois do time paulista ter sido o algoz do glorioso na briga pelo título do Campeonato Brasileiro do ano passado. Grande técnico, grandes jogadores, um grande adversário. É uma revanche. Vamos jogar. Escreveu Textor no Instagram, em inglês. O duelo entre Grêmio e Botafogo, dia 16 de junho, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, deve ser realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A informação é do jornalista Wellington Arruda. A partida foi inicialmente marcada pela CBF no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Houve uma tentativa de inversão de mando, sem sucesso, já que o Botafogo não poderia usar o Nilton Santos na data prevista em função do show da banda Nath Roots. Dessa forma, o Grêmio deve confirmar em breve a partida no Espírito Santo. O clube gaúcho não está podendo utilizar sua arena, em virtude das enchantes no Rio Grande do Sul, e mandou duas partidas na última semana no Couto Pereira, em Curitiba. De volta, após atuar pelo RWD Molenbeek por empréstimo, o atacante Carlos Alberto retornará aos treinamentos do Botafogo na próxima segunda-feira, mas segue com um futuro indefinido no clube, segundo noticiou o GE. O aproveitamento de Carlos Alberto ainda será debatido internamente. Caso ele não seja utilizado por Arthur Jorge, o atacante pode ser novamente emprestado, e a Europa é considerada uma alternativa interessante para desenvolvê-lo. Ainda segundo o GE, clubes do Brasil e do exterior já fizeram consultas e propostas ao jogador. Mas nada oficial ainda chegou ao Botafogo. Adquirido em janeiro, junto ao América Mineiro, Carlos Alberto fez três gols e deu duas assistências em 17 partidas na Bélgica. Reforço do Botafogo para o segundo semestre, Igor Jesus deve chegar ao clube no dia 17 de junho para iniciar a preparação. A informação é do perfil Informa Fogo no Twitter. Assim, o centroavante teria 15 dias de férias após o fim da temporada no Shabab Awale dos Emirados Árabes. De qualquer forma, Igor Jesus poderá atuar pelo Botafogo apenas a partir do dia 10 de junho, após a abertura da janela de transferências. Então é isso, galera. Se inscreva, deixa o like, compartilha nos grupos de botafoguenses. Tamo junto, valeu e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!